Se tem um lugar que promete tudo e entrega ainda mais, essa cidade se chama Salvador. O Circuito Barrondina vira palco para os maiores nomes do Brasil. Daniela Mercury, Claudinha Leite, Léo Santana e muitos outros não brincam em serviço. O que será que vem por aí neste ano? SBT Folia, Carnaval e Alegria. SBT Folia, oferecimento Itaipava, a favorita da Vevita, Beba com Sabedoria. E Epoclet, o parceiro do fígado.